Música Olha, a delegacia itinerante da Polícia Civil começou a fazer um atendimento no bairro Taquari. O trabalho é realizado em conjunto com a Força Nacional e com a comunidade. O repórter Marcelo Gomes tem as informações. Exatamente, Rogério, nós estamos dessa vez aqui no bairro Taquari, onde a Polícia Civil está fazendo um trabalho itinerante. É a Polícia Civil itinerante aqui no bairro Taquari. Nós temos mais informações bem claras através do delegado Robert Alencar, a delegacia itinerante. Você muito sabe que é uma ação aí do governo do Estado, que tem como objetivo, utilizada a filosofia da Polícia Comunitária, levar a comunidade de maior necessidade os serviços da Polícia Civil, a fim de promover a sensação de segurança para todo o povo do Acre, independente do lugar em que reside. Nós estamos aqui hoje no bairro Taquari. Vamos entrando aqui, já mostrando para você que funciona um trabalho de monitoramento. Há aqui uma câmera instalada, onde ela faz os 360 graus, buscando aí imagens de momento. E a polícia, a qualquer hora, a qualquer momento, pode trabalhar aí para chegar até algum ato criminal e resolver o problema. E para mais informações, nós vamos conversar agora com o delegado de polícia, o Robert Alencar. Que objetivo tem esse trabalho de itinerante da Polícia Civil? Bom, as estratégias que foram determinadas pelo secretário de Polícia Civil, no sentido de que nós fizéssemos uma série de operações por regional da capital, com o intuito de fazer a repressão qualificada de crimes ligados ao tráfico, furtos, roubos, estelionados. E a partir dessas operações, nós viríamos com a delegacia móvel para fazer o atendimento da população. Então, nós ontem deflagramos a operação Impactos, resultou em várias prisões na região de 2º Distrito. E desde ontem à tarde, nós estamos com a delegacia móvel aqui, com ônibus da Secretaria de Segurança Pública, que é parceira nessa nossa estratégia. Nós temos agora 25 alunos do curso de formação da Polícia Civil, juntamente com a delegada e um escrivão, realizando um trabalho de polícia comunitária na comunidade Itacoari. Estamos registrando a ocorrência, fazendo atendimento, lavrando termos circunstanciais de ocorrência, e também realizando um monitoramento através de uma central de câmeras por essa unidade móvel, que vão até cerca de 1 km de distância, onde há também a gravação, para coletar imagens e outras circunstâncias relacionadas ao combate à criminalidade. As imagens são de David Chesmo, aqui do bairro Itacoari. Marcelo Gomes, para o Gazeta Lerta. Olha, por falar no bairro Itacoari, hoje pela manhã eu encontrei um morador do Itacoari, e ele mora aí nessa principal, que foi mostrada da imagem. Pois ontem, os ladrões entraram na casa dele e fizeram a limpa. Olha, deixaram só uma estante e uma cama. O resto levaram tudo. Eletrodomésticos, roupas, dinheiro, até alimentos que tinha lá, levaram tudo. O nome dele é Jonathan dos Santos. Então ele me parou na rua, contou essa história. Ele é professor de capoeira, né? Muito conhecido lá no bairro. Então, mais um morador vítima da violência. Talvez tenha até as imagens, né? Estão filmando aquela principal ali do Itacoari, e vai ver, tem até as imagens do pessoal saindo da casa dele com os objetos. É bom a polícia checar. Está aí. Ele mora aí na principal. Quer dizer, mais um morador vítima da violência, vítima, no caso, de arrombamento. Foi 40 minutos que ele saiu de casa. Quando voltou, não tinha mais nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí